O governador Tarcísio, que sempre esteve ao lado de Nunes? Eu acho que o Bolsonaro não chega ainda a perder, eu acho que ele estaria perdendo se fosse um cenário diferente. Se fosse o Pablo Marçal em situação de crescimento e o Bolsonaro tendo ali que de alguma forma voltar atrás. Porque o apoio oficial do Bolsonaro sempre foi a campanha do Ricardo Nunes, ele não chega a mudar de discurso. Mas ele não participou, né? Não tem participado em momento nenhum ainda. Pois é, mas entende, eu digo no sentido de que seria um desgaste muito maior, seria meio feio. Porque é aquela história, o Bolsonaro está numa situação bem complicada, que ele claramente se sente um pouco ameaçado por essa campanha do Pablo Marçal lá em São Paulo. Já chegaram a ter ali umas trocas nas redes sociais, muito puxadas ali pelas redes sociais, que vai saber quem mantém, se é o Carlos Bolsonaro, se é o próprio Jair Bolsonaro, o que é pouco provável, enfim. Mas o Bolsonaro bateu de frente com o Marçal, viu que não pegou muito bem pra ele, que o eleitorado dele estava mais do lado do Marçal do que dele naquela briga. E ele acabou tendo que recuar. Agora que ele vê aí essa chance do Marçal estar estancando, estar paralisando, deixando de ser uma novidade, né? Perdendo aquele ânimo do candidato que está crescendo, ele já se sente mais à vontade de se posicionar livremente ali pro Nunes, que sempre foi a posição dele, né? Mas eu acho que nesse cenário aí acaba sendo é bom pro Bolsonaro, porque se o Nunes se mantém mesmo, segue o plano e uma figura como o Marçal que ameaça o bolsonarismo. Se o Marçal vira prefeito de São Paulo, vai ficar aquela dúvida. E aí, será que o Marçal se cacifa pra disputar um governo do Estado contra o próprio Tarcísio, pra disputar uma presidência no futuro? Porque fica muito claro que os planos do Pablo Marçal não terminam na prefeitura de São Paulo, né? Tá de olho lá em 2026, talvez. Exatamente. Desde o início ele não esconde que o negócio dele é disputar a presidência da República. E a gente sabe que o Bolsonaro tem horror a qualquer alternativa de poder que surja na direita ou na extrema-direita, que não seja ele ou alguém da família dele, né? É um movimento aí muito centrado na figura do próprio Jair Bolsonaro. E o Marçalismo, digamos assim, tava surgindo, quebrando isso, né? Agora com esse freio aí, eu acho que ele deve estar muito aliviado ali. E é tanto que se sentiu à vontade pra atuar mais diretamente na campanha do Ricardo Nunes. É, se ele tivesse que dar um apoio explícito ali ao Marçal, ia descer talvez meio atravessado, mas talvez ele também não perdesse a oportunidade, né? De surfar um pouco nessa onda. E aquela velha história, né, Tardank? Eu acho que é o que tá todo mundo analisando nesse momento. O Pablo Marçal tá nessa eleição, disputando ali e tudo mais, mas pra ele, qualquer resultado ele já venceu, né? Se ele ganha eleito pronto, já vira uma força em ascensão muito forte. Na direita brasileira. E se ele perde, ele já sai infinitamente maior e com uma projeção nacional. A gente vê muito bolsonarista cearense derramando, né, N elogios. Ali é o Pablo Marçal. Muita gente é eleitor, já tá impactado. Muita gente gostaria de votar no Pablo Marçal, inclusive de outros estados, de outras capitais. Então ele, né, pra um cara que viveu a vida inteira vendendo curso em internet, né, trabalhando a imagem dele pra potencializar ganho econômico, ele já é um grande vencedor dessa campanha, não importa o resultado que ele obtenha. E vamos lá que eu tenho outro assunto sobre o qual eu quero ouvir aqui a opinião de Carlos Marçal.